O um usuário comentou aqui, a bolsa de valor é para os fracos, sabe qual investimento está batendo a inflação? Estocar arroz e feijão. Cara, eu começo desse ano, em janeiro desse ano, eu falei pra vocês, tá? Mora dessas eu mostro, mas eu comentei pra vocês assim, falei, galera, vocês que sobra pouco dinheiro, sobra 100, sobra 200, sobra 300 reais por mês, o melhor investimento que vocês podem fazer, eu comentei em começo desse ano, foi estocar grãos, estocar grãos e comida enlatada. Falei ou não falei? Muitos de vocês estavam na live aí e deram risada. Eu acho que eu até comentei o canal do Sobrevivencialismo, né? Sobrevivencialismo, estocar grãos, né? Eu acho que eu até comentei pra vocês lá sobre como, eu acho que foi esse vídeo aqui, né? Esses dois vídeos aqui, eu acho, do Sobrevivencialismo, né? Como armazenar grãos em garrafa pet, como armazenar arroz para durar 10 anos, muito bom! E eu falei pra vocês, eu falei, irmão, comprem grãos e guardem grãos. Enquanto muitos de vocês, enquanto otários aí estão comprando Magazine Luiza na esperança de que vai subir, a comida eu tenho certeza absoluta que vai sumir. E aí eu comentei, eu tenho certeza que isso vai bater inflação. Por quê? Porque nós botamos um governo de esquerda, que só quer taxar, aumentar os impostos e estuprar os pobres. Eu falei, eu tenho certeza absoluta que a comida vai valorizar, grãos vão valorizar mais do que a inflação. Então você tá pensando aí em botar 100 reais. Aí André, é que eu vi um vídeo do Primo Rico, André, que botando 100 reais por mês numa LCI em 142 milhões de anos, eu vou ter mais dinheiro que o Bill Gates. É, e até lá um litro de leite vai ser um trilhão de reais. Entendeu? Então, tipo, eu falei, irmão, uma que é assim, você tem pouco dinheiro pra investir... André, eu tenho pouco dinheiro pra investir. Primeira coisa que você tem que fazer é investir em você mesmo. Você tem inglês fluente? Você sabe inglês? Não sei. Então, aprenda inglês. Pode ser de graça no YouTube, pode ser comprando um cursinho de 200, 300 pila. Eu não tô nem aí o que você vai fazer. Não tô aqui pra te passar link comissionado de porra nenhuma. Pega o teu dinheiro, sobra 100, 200, 300 pila por mês. Primeira coisa é você investir em você mesmo. O que você, se você soubesse hoje, faria com que você começasse a ganhar mais dinheiro? Aumentasse o seu salário? Ah, André, sei lá, eu trabalho como cortador de cana. Não tem nenhum curso que eu possa fazer hoje que vá fazer com que eu ganhe mais dinheiro cortando cana. Provavelmente não. Mas talvez tenha algum curso que você vai fazer. Alguma cursinha na Udemy. Nesses sites aí, cara, tem cursinho de 30 pila de editor de vídeo. Vou falar da minha realidade. Tem cursinho aí de 30 pila de editor de vídeo, meu. Você pega daqui a pouco um frila, pega um trampo, pega um negócio aí. Ou você pega os cortes aqui da live. Você pega a minha live stream, você baixa ela inteira pro seu PC. Você faz os cortes. Bota uns memes, bota uns gifs. Upa no canal, eu não tô nem aí se você for monetizar ou não. Não tô nem aí pra isso. Você tá entendendo? Upa no Instagram, nos shorts, não sei o que. Estou usando o meu canal, mas você pode usar o canal que você quiser. Faça isso com o canal que você quiser. Você tá entendendo? Então, tipo assim, talvez como cortador de cana, talvez você não tenha dinheiro pra pagar um curso pra fazer uma faculdade de agronomia, sei lá, pra daqui a pouco subir na hierarquia dos cortadores de cana, entendeu? Mas daqui a pouco você pode fazer um cursinho ali de edição de vídeo, você pode fazer um cursinho de uma coisa XYZ e daqui a pouco começar a fazer uns frilas por fora. Daqui a pouco esses frilas por fora passam a ser o teu trampo principal. Você tá entendendo? Eu conheço um cara aqui que é membro aqui do canal que ele trabalha numa empresa muito legal, ele tem um emprego bem legal e ele começou a fazer, começou a fazer esses cursinhos de 30 pila. Fez um cursinho de Looker Studio, fez um cursinho de Power BI, fez um cursinho de inteligência artificial pra usar junto com o Power BI. Cara, o maluco já tá fazendo jobzinho pra fora do Brasil. E é jobzinho de 300 dólares, é jobzinho de 200 dólares, agora pegou um jobzinho de quase mil dólares. Você tá entendendo? E ele falou, André, ano que vem eu saio desse trampo. Ano que vem eu vou sair desse trampo que paga bem. O cara ganha bem. O cara ganha relativamente bem. Assim, pra um jovem de 22, 23 anos, ele ganha muito bem, irmão. Eu com essa quantidade de grana que ele ganha hoje, ganhando aos 22 anos, eu ia andar tocando a música do Rei do Gado no meu ouvido. Você tá entendendo? Mas olha só, ele começou a estudar aquilo, não porque ele viu alguém dando dica na internet, não sei o que. Ele falou, cara, isso aqui parece legal. Quer saber? Eu vou fazer esse curso. O que eu tenho a perder? 35 pila? Fez um curso de 35 pila, pum. Fez um outro curso de 30 e poucos pila, pum. Gastou 100, 120 reais pra fazer isso. Hoje tá ganhando uma boa quantidade de dinheiro. Vai largar o trampo dele, CLT, pra virar um freela, pra fazer freela lá pros Estados Unidos. Claro, eu tô dando um exemplo aqui de uma pessoa que provavelmente deu sorte, né? Eu tenho certeza que deu sorte. Mas a questão é, vocês podem fazer esse tipo de coisa vocês também. O que você gostaria de fazer, irmão? Eu falei pra vocês. Tem uma parente minha, tem uma parente minha, lançou o iPhone 13 ou 14, eu não lembro qual iPhone que era. Lançou o iPhone, ela comprou a porcaria do telefone, pagou 10 mil reais o telefone. Olha o que que ela faz. Olha o que que ela faz. Ela fechou uns jobs de bobeira, assim, de bobeira. Fechou um job pra uma padaria, uma lote de roupa, não sei o que lá. O que que acontece? Ela vai na padaria lá duas vezes por semana, tira foto uns bolos, tira foto uns docinhos. E no iPhone, não sei o que tem, tem um demônio dentro do telefone. Tudo que é foto que tu tira, fica bonito. Então ela vai lá, tira foto de um brigadeiro. Ela bota um brigadeiro, um folderzinho pequenininho, assim, um cartãozinho com o nome da padaria. Tira foto, desfoca o fundo, bota o bannerzinho, pum, posta nas redes sociais. Tá ganhando dinheiro pra cacete fazendo isso, velho. Ah, a loja de roupa. A loja de roupa, ela vai pra semana. Ah, vai vir a menina aqui, a menina vai botar as roupas, vamos tirar ali, corta o fundo, bota a menina na praia, não sei o que. Com um telefone, com um telefone, irmão, ela tá fazendo isso. Não tem computador, não tem Core i7, Core i9, não tem um Core i9 Xtreme de 10 mil reais que nem esse aqui. Não tem, não tem, tem uma porcaria de um telefone, irmão. Você tá entendendo? E aí os caras ficam ali, não, André, mas eu vou fazer isso quando eu tiver não sei o que lá, mas aí eu tenho que fazer um curso disso, eu tenho que fazer uma faculdade daquilo. E vocês ficam se retro, sabe, fica se retroalimentando de mediocridade, cara, e nunca sai dessa porcaria que vocês estão, cara. Você tá entendendo? Pô, minha loja acabou de quebrar, cara. Minha loja acabou de quebrar. Minha empresa, que eu tinha já há 14 anos, acabou de quebrar, e aí? Você acha que eu vou ficar parado? Você acha que eu vou ficar de bobeirinha? Você acha que eu vou ficar fazendo um videozinho de YouTube pra ganhar 25 pila por vídeo? É óbvio que não, cara. É óbvio que não. Poxa, cara, então a questão é... A questão é a seguinte, cara. As oportunidades, elas existem, só que muitas vezes você não está vendo. O que você gostaria de fazer? Pô, André, eu acho que é legal tirar foto. Eu acho que seria legal fazer um curso de fotografia. Cara, eu tenho certeza absoluta que em 30, 40 pilas você compra um curso de fotografia na Udemy. Nesses sites aí que vêm de curso online, cara. Tem um milhão desses sites, cara. Pelo amor de Jesus. E aí você vai aprender? Pô, eu vou fazer. Eu vou fazer um curso de fotografia também. Me parece que é legal pra cacete fazer um curso de fotografia. Por quê? Eu vou trabalhar com fotografia? Não. Mas é um conhecimento que entrou na tua cabeça e daqui a pouco, sei lá, talvez aquilo reflita em alguma coisa na tua vida no futuro. Entendeu? Então vamos sair dessa parada de... Ah, eu tô esperando. Eu tô aqui, tô esperando. Eu tô esperando a ação da Magazine Luiza subir, que eu comprei 10 ações. Eu tô esperando uma shitcoin que eu comprei subir pra ver se eu fico rico. E a grande maioria da população que eu vejo, a grande maioria dos mais jovens aí que eu vejo, estão tudo vivendo nesse mundo onde eles botaram 10 reais num bagulho. Eu tô esperando o bagulho virar, valer 150 bilhões e eles ficam multibilionários porque eles viram um documentário na Netflix que fala sobre isso. Entendeu? Então não fique assim, não fique esperando. Não fique esperando o governo jogar um pouquinho de coisa pra ti ou aparecer uma oportunidade. Tenta fazer isso, cara. Eu tenho certeza. E cara, pelo amor de Jesus Cristo. Nossa senhora, se tu pegar aqui e falar que não sobra 30, 40 pilas por mês pra ti, pô, aí fica complicado pra mim, irmão. Aí até eu fico com vergonha. Entendeu? Até eu não vou falar, eu não vou mandar tu cortar o cafezinho, eu não vou mandar tu não sair com a tua esposa ou com as tuas filhas. Eu vou mandar tu tomar vergonha nas tua cara. Eu vou mandar tu tomar vergonha nas tua cara. Dá um jeito aí, cara. Dá um jeito porque tem, tem como botar 30, 40 pilas por mês e tu aprender alguma coisa e... Isso você não tem de graça no YouTube já, né? Isso que tu quer aprender. Então, cara, corra atrás do conhecimento, cara. Como eu gostaria de ter... Como eu gostaria de ter a sorte que as minhas filhas têm. Pô, minha filha tá conversando com o chat EPT, irmão. Por que isso faz isso? Por que que acontece isso? Pô, 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 pô. Pô, cara, tá com oito anos ali com o chat EPT, com o Google Tradutor, com um monte de coisa, cara. Tu imagina se botar isso no caminho certo. Focar nisso, maximizar isso. O puta profissional que a minha filha não vai poder ser. E que área que a tua filha vai seguindo? Eu não sei, irmão. Eu não sei. Eu não sei. Mas desde que não seja uma socialista de iPhone, pra mim já vai ser uma vitória.